Vocês têm que lavar o micomóvel agora! É isso aí, meninas, é isso aí, sabe? O bicho tá horrível, ó, tá lá precisando de uma laguinha. Olha só, JPEG, Rodrigo, não sei se vocês estão vendo, mas a gente tá tentando estudar aqui, tá? Dá um tempo, por favor, meninos. Fala aí, por favor, aproveitando esse tempo, por favor, por favor, gente! Que gritaria é essa? Que tanto fala são, gente? Anselmo, eu não acredito que você só acordou agora! E qual é o problema? E qual é o problema? Anselmo, eu tava dormindo, sim, eu acordei agora porque hoje é meu dia de folga, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso dormir o tanto que eu quiser, porque o direito que eu adquiri, eu conquistei. Agora eu quero saber de vocês, o que é que tá acontecendo aqui, o que é que tá pegando? Sabe o que é que tá pegando, Anselmo, o quê? Sabe, essas garotas aí, elas não querem lavar o micomóvel. Só que o carro tá tão imundo, tá imundo, uma nojeira, daqui a pouco eu vou apontar ele na rola, ela é o porco móvel. Elas não querem lavar o caralho, mas tem toda a razão, é um trabalho muito pesado, muito árduo, não serve pra meninas, não. É, eu concordo, Anselmo, mas o que você sugere pra gente? O que não? Quanto, né? É, porque no caso pode, o Anselmo aqui pode, o que é que eu tô falando aqui mesmo, o que é que eu, coisa chata, eu quero saber o seguinte, cinco reais eu lavo o carro. Eu tô falando aqui. Não! Cinco reais, cinco reais, eu vou aumentar. Não, não, não. Cinco é pouco, cinco é pouco. Cinco reais, negócio fechado, tá bom? Valeu, negócio fechado, cinco reais. Ai, de leito! Ela esqueceu de estudar. Tá, meninas, eu vou falar um negócio pra vocês. Ai, gente, aí tá vendo, o copo não tá se mexendo, não tá funcionando. Mas vamos deixar isso pra lá? A gente nem começou ainda. Vai, todo mundo concentrado, agora bota o dedo no copo. Tem espírito presente? Ih, eu acho que tem. Galera, olha só, esses negócios de espírito são muito perigosos. Vamos deixar isso pra depois? Que isso? A gente tá no circuito do medo. É, vamos continuar. Você é homem ou mulher? Mulher. Qual a primeira letra do seu nome? Y. Y, gente, de Yara. Ela é minha avó, minha avó Yara, que morreu no ano passado. Vovó, vovó é a senhora? Gente, gente, caraca, é a minha avó, gente, eu vou embora. Que isso, Jonas? A gente enfrentou nossos medos e você vai ter que enfrentar também. É isso aí. Sim. Dona Yara, a senhora tem uma mensagem pra mandar pra gente? T. T. R. A. I. D. R. A. I. Traidor, é isso? Tá doendo o dedo, pai? Que nada, filha. Foi só um furinho no dedo. Na verdade, o que tá me preocupando é o resultado do exame, filha. Olha, eu sei que não vai mudar muita coisa, mas fica. Eu queria tanto que a Ananda fosse minha filha biológica. Calma, pai. Calma, tá? Olha, se Deus quiser esse resultado desse exame aí, vai ser bom pra gente. Mas mesmo que não dê que a Ananda é sua filha, ela vai sempre ser sua filha de verdade. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui?